Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Vídeo rapidinho aqui hoje, pessoal, bem rápido, tá? Vídeo de curiosidade, vamos colocar assim, tá bom? Eu tô aqui com essa placa, a placa que tá me dando uma dor de cabeça, danada, mas aqui o vídeo não vai ser sobre a placa, tá? Vai ser exatamente o seguinte, qual que é o comportamento de uma placa mãe, né? Quando ela não está com a BIOS, tá bom? Quando ela não está com a BIOS, qual que seria o comportamento dela, tá? Eu posso ligar essa placa, né? Eu posso ligar na fonte, ela vai startar, ela só não vai dar imagem. O que vai acontecer quando você ligar uma placa sem a BIOS, tá? E é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, ok? Vídeo bem tranquilo, bem rápido, é mais só pra estar mostrando mesmo. Primeira coisa, eu posso ligar a fonte nos 19 volts? Vai sair pipocando alguma coisa? Vou ligar. E aí, pipocou alguma coisa? Ok? Então sim, você pode estar ligando ela, tá? Não tem o menor problema, ok? Segunda coisa, a placa vai startar? Essa placa, pessoal, eu tô startando ela através de um capacitor aqui, tá? Agora vamos ver se essa placa vai startar. Ó. Não, a placa não vai startar. E na fonte, como é que fica? Enquanto eu tô tentando startar, como é que fica ali na fonte, ó? Vou colocar pra vocês aí e vou fechar aqui. Acontece alguma coisa aí? Alguma mudança? Não, pessoal, não acontece mudança nenhuma. É como se a placa estivesse realmente morta. Então, é a mesma coisa de quando nós temos uma BIOS totalmente corrompida, né? Apesar de que em alguns casos com BIOS corrompida, ele pelo menos liga, né? Um caso que pode acontecer é quando você tentar ligar a placa, mesmo com a BIOS conectada aqui, tá? Pode ser que a placa faça a mesma coisa que acabou de fazer agora. E pode ser apenas que um dos contatos aqui na BIOS não foi devidamente soldado, tá? Isso também pode acontecer. Você acabou de regravar a BIOS, soldou aqui e mesmo assim a placa não starta, não acontece nada. Você já acha que o defeito é a BIOS? Não. Quando for assim, vem aqui com um ferrinho de solda, tá? E dá aqui uma soldadinha nos pads, que de repente é só um mau contato. Outra coisa, outra pergunta aí que já me fizeram também. Estou aproveitando aqui as perguntas que já me fizeram, ok? Tá, Rodrigo. E sem a BIOS eu tenho os 3 volts, eu tenho os 5 volts na placa, eu tenho aquelas tensões primárias, elas estão todas presentes ou elas simplesmente somem, né? Deixa eu reposicionar aqui a câmera, tá? Vou mostrar para vocês. Essas aqui são as PLs de 3 e 5 volts, tá? Vou aterrar minha ponta preta aqui, ok? Então, primeiro eu vou olhar os 19 volts, está presente? Consegue ver aqui? Não, ainda não, ainda ficou meio ruim, agora sim. Então, 19 volts, nós temos 19 volts na placa, temos 19 volts na placa. E aqui nas PLs de 3 e 5 volts, nós vamos ter essa tensão? Será que sim, será que não? Temos 5 volts. E 3 volts que é o que alimenta a BIOS, nós vamos ter? As 3 volts? Sim, vamos ter 3 volts também. Pessoal, então eu acho que eu tirei todas as dúvidas aí, tá? De quem havia me perguntado a respeito disso. Como que é o comportamento, né, da placa-mãe quando não se tem a BIOS soldada nela, tá bom? Então, é exatamente esse o comportamento. Falei para vocês que seria um vídeo rápido, não falei? Então aproveita aí, já se inscreva também no canal, marca aí o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tá ótimo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.